Fala comigo tropa, sejam todos muito bem-vindos ao MundoBet, se você não me conhece, meu nome é Cris e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 17 de maio de 2023, nossa quarta-feira cheia de jogo do Brasil e também temos ela, The Champions! Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força pra gente continuar crescendo aqui no YouTube, tá legal? Se você quiser também o link do grupo do Telegram, tá na descrição do vídeo. Vamos, já falei demais, sem mais delongas, vamos embora pros jogos! Bom tropa, quarto amanhã, muito jogo de Copa do Brasil, tem também esse jogaço da Champions League que vai ser já a nossa primeira análise, mas antes vou te fazer uma pergunta. Já pensou em ganhar um iPhone 13, 10 bancas de 100 reais e 10 bancas de 50 reais? Então se liga só nessa oportunidade. Eu, juntamente com a Mr. Jack, a gente criou um grupo free no mês passado onde a gente manda entradas todos os dias de diversos esportes, incluindo bilhetes. Eu sempre deixo o bilhete lá, que eu não deixo nas minhas redes sociais, né? Todo dia é um bilhetinho diferente, às vezes eu deixo dois, deixo três, enfim. Quem entrar no grupo esse mês vai estar concorrendo a todos esses prêmios, incluindo o iPhone 13, no dia 30 de maio, beleza? E pra participar do grupo é muito simples, basta criar uma conta na Mr. Jack através do meu link, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, fazer um depósito mínimo de 50 reais, tá? Tem que depositar pelo menos 50 reais e depois mandar o comprovante pra nossa equipe no Telegram, que o link também vai estar abaixo do link da Mr. Jack, tá bom? Então, duas coisas importantes, esses 50 reais não é meu, não são meus, não são da Mr. Jack, esses 50 reais são seus pra você usar da forma que você quiser na plataforma, incluindo depois você pode até sacar. Só não dá pra sacar depois que depositou, tá ligado? Você tem que girar pelo menos o valor do seu depósito. Por exemplo, se você depositou 50 reais, você gira ali 50 reais que já pode sacar, tá? Deposita por Pix, saca por Pix. A Mr. Jack é uma casa que tá crescendo no Brasil e é uma casa confiável, tá? Isso eu garanto pra vocês, é uma casa confiável. Você consegue fazer tudo certinho, ninguém rouba teu dinheiro, tá? Diferente de muitas casas que a gente tem aí hoje, pode ficar tranquilo, tá bom? Então é isso. Quem tiver o interesse, essas são as condições. Aguardo vocês no grupo e aguardo também vocês no sorteio. E quem não quiser também, não tem problema nenhum, vambora. Vambora que amanhã é dia de Champions. 4 horas da tarde, Champions League, o jogo que tem tudo aqui pra ser o melhor da semana, Manchester City contra Real Madrid. É inevitável eu falar pra você que o Manchester City é favorito, tá? Jogando muito, 13 vitórias seguidas no campeonato inglês. Se não fosse esse empate aqui com o Real Madrid, se eu não me engano, seriam 15 vitórias seguidas, algo assim. É um time que tá vivendo um momento mágico, tudo dá certo, o Ralandinho jogando muito, Gundogan comendo a bola, De Bruyne, Rodri, Griles, até o Griles tá jogando. Tem uma boa zaga. Assim, é o time aqui a ser batido. O problema é que do outro lado, eu tenho simplesmente a maior camisa do mundo, pô. Você gostou ou não, é a camisa pesada, quando você vai botar no varal, o varal entorta. É a camisa que entorta o varal. É a camisa do Real Madrid. Não tem jeito. Tem que respeitar o Realzão na Champions, tá? Na Champions eles são diferentes. Não é à toa que eles se enfrentaram também no ano passado na semifinal. E aí o que aconteceu? Todo mundo sabe. 42 minutos, City ganhando o jogo, o empate era do City também e simplesmente o Real Madrid vira o jogo, faz dois gols depois ali dos 43, 44 minutos. Vai pra prorrogação e o Real Madrid faz mais um gol, destrói completamente o City. E detalhe, o City amassou o jogo todo, tá? Mas é porque a camisa pesada ela aparece quando tem que aparecer. Dito isso, quem quiser entrar na vitória do City, tá ruim? Não tá. Vou falar pra vocês que 1,60 pro City em casa tem valor. É muito difícil a gente conseguir essa odd hoje em dia. É muito difícil, tropa. É um time bem melhor que o Real Madrid. Real Madrid sofre pra ganhar jogos assim com muita dificuldade, jogos tranquilos. Mas é complicado entrar contra o Real Madrid. Sendo bem sincero, numa semifinal de Champions, jogo de volta, eu não sei se eu teria essa coragem não, tá? Por isso eu prefiro explorar gols. Pelo menos dois gols, acredito que a gente veja, pela importância do jogo. São duas grandes equipes, dois grandes ataques. O Real Madrid é um time que vai deixar a bola com o Manchester City, né? Até pelo estilo do Guardiola também. E o Real Madrid vai tentar explorar ali algum contra-ataque rápido, algum lance que o City demole. O Real Madrid vai tentar cravar. Tem jogadores muito decisivos. Tem o Vinícius Júnior que quebra todas as linhas ali de marcação. Tem o Benzema aqui no espaço curto ali. Não tem jeito, né? O cara faz milagre. Tem o Rodrigo, né? Que foi o grande astro dessa semifinal. Tem o Modric, Kroos ali, pô, num contra-ataque rápido pra lançar pro Vinícius Júnior, lançar pro Rodrigo Valverde. Os caras são brabos ali, botam a bola onde quer. E não tem jeito, mano. É um grande jogo ali e tem tudo pra ser brabo. Gosto de também, desse ambas marcam aqui. Igual no jogo de ida. Gosto desse ambas marcam e gosto desse 2,5 também. Porém, esse 2,5 eu só entraria e depois sai um gol. Como, diferente da Itália, esse jogo começa empatado, nenhuma equipe começa sendo eliminada, a gente pode ter um jogo um pouco mais nervoso, um pouco mais estudado no início. É claro que o City vai dominar as ações do jogo. Do começo do jogo ele já vai estar ali no campo de ataque porque é o estilo de jogo dele. Mas nem sempre essa posse de bola ali ofensiva quer dizer que o time tá sendo muito incisivo. Tem que tomar cuidado com isso. Mais do que ganhar, o City não quer perder. Tem que tomar cuidado, tá? E pode ser ali que demore um pouco pra sair o primeiro gol. Então, quer buscar 3 gols? Eu aconselharia esperar o primeiro gol. Sair o primeiro gol, aí você já tem uma equipe sendo classificada e uma equipe sendo eliminada. Aí a questão do jogo muda, né? A gente já começa a ter o desespero de uma das partes e buscar gols acaba sendo interessante. No bilhetinho eu iria assim. Quem quiser ir no City com o empate anula, tá legal. Quem quiser ir no Real Madrid, mais um, também tá legal. Um handicap asiático mais um ou mais dois pro Real Madrid no bilhete pode ser interessante. Mas é um jogo muito difícil. O favoritismo tá do lado do City, mas eu respeito o Real. De repente é um jogo que se você quiser só assistir, também show de bola, tá? Se você não precisa ficar se forçando pra fazer uma entrada nesse jogo pra participar da semifinal da Champions. Tem jogo que é muito melhor a gente ver, a gente curtir do que ficar forçando alguma coisa aí só pra tomar red. E, pô, sei lá, o jogo que foi bom pra tu formar merda, tu fica agoniado, não consegue curtir o jogo. Toma cuidado, tá? Pode ser um jogo de muitas oportunidades, principalmente em gols. Mas no pré eu iria só de dois golzinhos suave ou numa ousadia que dá pra ir no ambas marcam também. Sete horas da noite, Copa do Brasil. Aqui é sequência de Copa do Brasil. Viajei, né? Santos e Bahia. Elas se enfrentaram recentemente. O Santos venceu de 3x0, mas o Bahia tava com o time mistão. Agora o Bahia vai titular. É uma cena completamente diferente. Santos continua com seus desfalques. Ganhou do Vasco. E, assim, eu tô fora desse jogo. Apesar do Santos ser favorito, eu não confio muito no Santos, tá? O Bahia tem jogado um bom futebol. Quem viu Bahia e Flamengo, o Bahia com dois a menos quase empatou o jogo. Pra fazer uma entrada nesse jogo eu iria nessa aqui. Menos de quatro gols. Por quê? O ataque do Santos não é lá essas coisas, né? Principalmente com os três titulares desfalcados. Agora esse moleque é muito bom. Esse David Jonathan. É David Jonathan, né? O nome dele. O moleque parece ser bom, hein? Moleque novo. Uma finalização ali igual aquela do Vasco. Esquece de quem sabe, né? E antes contra o Bahia também tinha feito gol. Interessante esse moleque. Bom pra ficar de olho. E o Bahia, pô. O Bahia tem bons jogadores, né? O Gabriel Teixeira, que era uma meba no Fluminense. Tá jogando bola, né? Virou o Biel. Sabe quando o cara muda de nome e alguma coisa tá errada. Ou ele tá devendo, tá ligado? Tá foragido ou então ele quer recomeçar. Então, foi o Ferbem. Pro Biel. Ferbem. Esse recomeço aí. Tá jogando uma bola maneira. Tem o Kauli, que veio do Ludo. O time do Bahia é legal, mano. Tem aquele moleque lá do cabelo azul, filho. Aquele cara lá é o cão. Atentado. Toda hora ali na direita. O Jacaré. Pô, maluco. Aí, o maluco é pica, tá? Deve ser um jogo legal, tropa. Mas não vejo saindo quatro gols. Principalmente porque é jogo de ida, tá? O Bahia não vai querer se expor. É lá na Vila, de repente, levar um resultado muito ruim pra casa. Difícil de reverter. E o Santos também não tem necessidade de golear. Pra mim, se o Santos fizer 2x0, acredito que já vai tentar segurar o placar. A não ser que o Bahia vá pro desespero, alguma coisa assim. Que eu acredito também ser muito difícil pra ser jogo de ida. Então, 2x0 pro Santos aqui é sensacional. Não deve querer se arriscar pra levar um e complicar o jogo da volta. Não vejo saindo muitos gols esse jogo. 7 horas eu tenho Palmeiras e Fortaleza também. Aqui eu tô fechado com Palmeiras. Dá pra ir com empate a nula. No bilhete. O Fortaleza tem alguns desfalques. O Galhardo não joga. Tem desfalque na zaga também. Talvez tenha que improvisar lá o Tinga. Então, por conta desses problemas do Fortaleza. O fato do Palmeiras estar em casa. Eu tô fechado com o Palmeiras aqui. Gosto dessa vitória. Mas no bilhete eu ia com um empatezinho. Pra completar. Esporte São Paulo. Jogão. O São Paulo que deve mudar bastante o elenco. O Dorival Júnior já falou que vai ficar fazendo rodízio. Não vai priorizar nenhuma competição. Jogou no Brasileirão. Joga agora na Copa do Brasil. Depois tem jogo no Brasileiro. Depois tem... Vai lá pra Venezuela. Jogar a Sul-Americana. Então ele vai rodar o elenco. Pode ser uma boa pro esporte. O esporte tem feito bons jogos na Ilha do Retiro. Mesmo o São Paulo sendo um time melhor. Um time de primeira divisão. O esporte não vai facilitar. Sendo bem sério pra vocês. Pra mim o valor tá no esporte. Buscar de repente um handicap asiático mais um. Não vejo o São Paulo vencer nesse jogo por dois gols de diferença. E sendo bem sério esse jogo tá cara do empate. Tá? Então esse mais um pro esporte me pega. Handicap asiático mais um. Tudo dependendo da cotação da TEPA pegar o mais um e meio. Que aí se o São Paulo ganhar por um gol de diferença. Você ganha. Inclusive se você não sabe o que é handicap asiático. Vou deixar aqui no card passando o vídeo que eu fiz. E acredito que é o melhor do YouTube. Tá? Não tem jeito. Eu vou gravar outro pro canal novo. Mais atualizado ainda. 9h30 da manhã. 9h30 da manhã. É um esculacho, né? O 9h30 da manhã. É um esculacho com o trabalhador. Já pensou? Um jogo desse quarta-feira. 9h30 da manhã. Tá maluco? 9h30 da noite. Eu tenho aqui Atlético Mineiro contra Corinthians. A gente tá fechadão com um galo. Não tem jeito. O Corinthians tá vivendo uma fase... Pô... Horrorosa. Tá ligado? O Corinthians e o Vasco. Deus me livre. E o Corinthians tá pior. O Corinthians foi amassado dentro de casa pelo São Paulo. O árbitro ajudou muito o Corinthians. Quer queira ou quer não. Aquele pênalti do Corinthians foi uma brincadeira, né? E o gol do Caleri pra mim também não tava... Não foi falta. Mas enfim, eu não sou árbitro também. Roubaram o Vasco. E aí... E aí vai ficar por isso mesmo. O Brasil é isso aí. Uma hora tu é ajudado, outra hora tu é prejudicado. E vida que segue, pô. Ficar chorando aí não vai adiantar nada. Ai, vou lá correr atrás do ECBF. E aí vai fazer o quê, pô? Tá maluco? Ai, vai melhor treinar e jogar bola, pô. É isso que tem que fazer. Treinar e jogar bola. Então vamos lá. Atlético Mineiro e Corinthians. Tropa, eu tô fechado com o Galo. Pelo momento tá o Corinthians. Gosto desse empate anulando o bilhete. Que dá uma resguardada melhor na gente. Não tem jeito. Acredito também que o Corinthians não vem pra esse jogo pra tentar já ganhar. Sabendo que vai decidir lá em Itaquera. O Atlético é o grande favorito aqui. E eu tô fechado com eles, tá? Pode ser um jogo pra reerguer o Corinthians? Até pode. Mas a probabilidade é bem pequena. Pra mim, o jogo que é reerguer o timão. Era o jogo contra o São Paulo. Dentro de casa, o São Paulo que nunca ganhou do Corinthians. Lá na arena. Não ganha do Corinthians fora de casa há 14 anos. 14 ou 12 anos. E era um jogo bom pro Corinthians. E o Corinthians simplesmente me decepcionou. Feio. Foi uma leitura muito errada que eu fiz. Graças a Deus eu tava no empate anula. Mas esperava muito mais. Desse Corinthians com o Luxemburgo. Que já tá na hora, né? Você aí, torcedor do timão que me acompanha. Não já tá na hora do Luxemburgo mostrar pra quem veio? Pô, vai ficar botando desculpa em elenco? Não é possível. Pode não ser o melhor elenco. Pode não ser até um elenco bom. Mas pra estar na zona do rebaixamento, eu garanto que não é. Não é pra estar lá. Timão não. Timão é gigante. Não pode estar lá. Vamos lá. 9h30 da noite também eu tenho a América Mineira Internacional. Vou sincero pra vocês. Pra mim, esse é o único jogo que eu tenho uma expectativa boa de gols. De pelo menos 2 gols. Mesmo o Inter não sendo lá um time over. Mas é um time que cumpriu essa linha em 8 dos últimos 10 jogos. O América teve mais de 2 gols e meio em 8 dos últimos 10. Todos os jogos do América do Brasileirão. A gente teve pelo menos 3 gols. É um time que tá há muito tempo sem vencer. Ó, 5 jogos sem vencer. Se não fosse contar ali a Sul-Americana, estaria mais. Porque só no Brasileiro não venceu. Já teve 6 rodadas. Não ganhou nenhuma das 6 rodadas. Ele empatou 1 e perdeu 5. Só no Brasileiro. Então é um time que tem essa necessidade urgente de vencer. Tá jogando dentro de casa uma competição milionária. Acredito que ele vai pra cima do Inter. Vai tentar buscar essa primeira vitória. E o Inter ali, né, cambaleando. Pode aproveitar essa defesa da América. Que, cara, essa defesa da América aí tá uma brincadeira de levar gol. Sofreu 2 ou mais gols em 7 dos últimos 10 jogos, tá? Por isso que eu guardo o e-mail. Mesmo sendo jogo da ida, esse desespero do América aqui por conseguir uma vitória. Levantar a moral do time. Tá fazendo ele se complicar bastante. Pode fazer gol, mas provavelmente deve levar também. E pra gente fechar também as 9 e meia. Furacão contra o Botafogo. Cara, eu vou falar pra vocês assim. Que o Botafogo, embora o momento esteja bom. O Botafogo, ele tem mais facilidade de jogar contra times assim. Por exemplo, jogou contra o Goiás. Um time que o Botafogo tem que propor jogo. O Botafogo se complica. Igual o Vasco. Mas quando o Botafogo joga, entre aspas, como um azarão, né. Como o time não favorito. Ele rende, pô. É só tu pegar os jogos do Botafogo. Ganhou do Atlético Mineiro. O Botafogo ganhou do São Paulo. Ó, vou botar aqui. Os últimos jogos do Botafogo. O Botafogo é o líder do Brasileirão, tá? Só pra lembrar. Perdeu pro Goiás. Perdeu pro pior time que tinha do campeonato. Ganhou do Corinthians. Ganhou do Atlético Mineiro. Ganhou do Flamengo com a menos. Ganhou do Bahia. Vou falar pra vocês que eu acredito que aqui o Botafogo só propôs jogo no jogo contra o Corinthians. Mas é porque a fase do Corinthians tá horrorosa. E contra o Goiás. Mas o, por exemplo, contra o Bahia. O Bahia jogando em casa. Não tem jeito. O Bahia fica com a bola. Então assim, pode ser um jogo que a gente tá com uma expectativa muito grande na vitória do Furacão. Por ser um time que vive um momento muito bom também. Principalmente dentro da Arena da Baixada. E ser justamente um jogo que encaixa com o jogo do Fogão. Tá? Tem que tomar cuidado com esse ponto. Mas é inevitável. Depois de um clássico daquele. Uma virada daquela. Eu não tá a favor do Furacão. Pelo menos com o empate. Então o Furacão é muito forte em jogos de Copa. Um jogo na Arena. É muito difícil de conseguir. De algum time conseguir bater de frente. É um jogo de ida. Também não vejo o Botafogo se expondo tanto. Né? Pode fazer gol ali. Pelo momento que vive o Tiquinho também. Tiquinho é um jogador sensacional. Mas pra mim esse jogo é no máximo um empate aqui. Ou vitória do Furacão. Então eu tô fechado com o Furacão. Empate anula. Eu vou falar pra vocês que eu gosto de menos de 4 gols também. Tá? Gosto de menos de 4 gols. Pelo estilo do Furacão. Pelo estilo do Botafogo. E por ser jogo de ida. Também gosto desse menos de 4 gols. Mas eu tô muito inclinado a comprar essa vitória aqui. A odd de 2. Nem que seja com meia entrada. Essa cotação aqui pra mim tá muito grande pro Atlético jogar na Arena da Baixada. Vai com time em reserva. Esse jogo aqui eu não consegui informação. Se for com time misto beleza. Mas se for com time titular. Aqui tem um valor. Aqui a gente tem um valor interessante. Ainda que não ganhe o jogo. A gente tem um valor aqui. Beleza? Então é isso. Fechamos nossos jogos. Eu não falei de Grêmio e Cruzeiro né? Com a impressão minha. Eu acho que eu não falei não. Então não fechamos não. 7x6 Grêmio e Cruzeiro. Esse jogo aqui eu vou ficar de fora. De coração. Esse jogo aqui é muito difícil. O Grêmio é um time muito inconstante. Se complica em jogo fácil. Joga bem em jogo difícil. O Cruzeiro é um time que vive um grande momento. Se pegar os últimos jogos só perdeu pro Fluminense. Mas não tem jeito. É o Fluminense do Diniz. E pra mim o valor tá no Cruzeiro. Tá? O problema é que o Grêmio em Copa do Brasil é o Grêmio. É igual o Real na Champions. O Grêmio em Copa do Brasil é muito chato. E embora o Grêmio não esteja fazendo partidas que deveria vencer em casa. O Grêmio não tá perdendo. Se eu pegar os últimos jogos do Grêmio em casa. O Grêmio tem empatado bastante. Mas não perdeu. Se eu não me engano o Grêmio acho que só perdeu um jogo em casa na temporada. O pessoal que é do Grêmio aí pode me corrigir. O Grêmio em casa é muito forte. Ele pode não tá ganhando. Mas ele não tá perdendo. Então dupla chance aqui pro Grêmio tem o seu valor também. Mas ao mesmo tempo eu acredito que o Cruzeiro vai engrossar esse caldo. Então por isso que é um jogo que eu prefiro ficar de fora. Que eu tenho opiniões contrárias. Eu acredito que o Grêmio não perde em casa. Pela fase que vive dentro de casa. Mas eu também respeito o momento do Cruzeiro. Então talvez seja o jogo para menos de 3 gols e meio também. Por ser jogo de ida. O Grêmio menos 3 gols e meio em 8 dos últimos 10. O Cruzeiro menos 3 gols e meio em 9 dos últimos 10. Pode ser interessante. Só esse último jogo que foi 4x0 do Cruzeiro que saíram 4 gols. O restante é porque o América ficou indo pra cima com tudo. Que eu acredito que não vai acontecer num primeiro jogo de Copa do Brasil. Então menos de 4 gols aqui é a melhor das opções. E volto a repetir. Se você entrar no dupla chance pro Grêmio. Ou você entrar, sei lá, no mais um pro Cruzeiro. Não seriam entradas ruins, tá? Pelo que elas têm desempenhado na temporada. Mas aí fica um pouquinho de... Um pouquinho de assim... Ah, eu acho que vai dar Grêmio. Ah, eu acho que vai dar Cruzeiro. Fica muito achismo pra pouca estatística. Tá ligado? Seria realmente uma aposta. Um jogo de sorte. Beleza? Então é isso. Fechamos nossos jogos. Que seja uma quarta boa pra gente. É jogo pra caramba. Eu vou tentar acompanhar todos esses jogos aqui. No canal novo eu vou começar a fazer live. Sempre que tiver jogos do Brasileirão. Ah, no meio da semana. E final de semana talvez no sábado. Mas não. Mas eu garanto pelo menos uma live ali no meio da semana. Tá? Só que eu vou ter que viajar. Vou ficar umas semanas fora. Quando eu voltar a gente vai tacar aí esse projeto da live. Só que só no canal novo. Aqui é o nosso canal de palpite. Não pode mexer. Tá? Aqui é onde a gente passa as análises de jogos juntos e tal. Esse canal aqui eu não quero mexer. Quero deixar ele exclusivo pra isso. Mas no canal novo eu tô deixando conteúdo todos os dias. Diversos conteúdos. Reagindo a história. Mostrando lá minhas entradas da... Pô, toda hora. Mostrar minhas entradas. Não mostro minhas entradas pra ninguém, irmão. Ninguém. Nem minha esposa vê minhas entradas. Não tem essa. Mostrar... Caraca, me perdi, tá vendo? É... Mostrar... Compartilhar as apostas que eu faço no Brasileirão. Compartilho com vocês. Mostro minha planilha lá. Se eu tô indo bem, se eu tô indo mal. Inclusive esse final de semana foi muito ruim. E vai ter muito conteúdo lá legal. Quem quiser tá convidado a se inscrever. Valeu? O link tá aqui sempre na descrição do vídeo. Tamo junto. Muita fé. Bora pra cima. Bom, tropa. Pra amanhã uma triplinha pra gente. Primeiro jogo mais de gol e meio. Entre Manchester City e Real Madrid. Segundo jogo menos de 3 gols e meio. Entre Santos e Bahia. E pra fechar, Atlético Mineiro. Empate anula em casa contra o Corinthians. Essa nossa tripla deu total de 1,71 de ódio. Sempre bom para dobrar o nosso investimento. Ou próximo disso. E tamo junto. Muita fé. Pra cima. E aí